Bom, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Islontube. Então pessoal, o WhatsApp está para receber o novo recurso de impressão digital, onde você vai poder desbloquear o app utilizando a sua impressão digital, se é que o seu celular tem esse recurso aí de impressão. Bom, isso é bem legal, mas ainda não chegou e por isso eu venho trazer esse vídeo aqui para vocês com uma alternativa aí bem legal, aonde você vai sim, antes de chegar essa novidade aí no seu WhatsApp, poder desbloquear o seu app aí com a sua impressão digital. Bem legal, né gente? Já gostou da dica? Deixa o seu gostei aqui abaixo do vídeo, vocês estão esquecendo aí de deixar like aqui nos vídeos do canal Islontube e aí o YouTube não está mandando os novos vídeos para vocês. Então se você não deixou ainda, já taca o dedo aí no like, ajuda muito. Então gente, para isso a gente vai utilizar um aplicativo muito bem avaliado aqui na Google Play. O nome dele é Bloqueio de Aplicativo Senha de Impressão Digital. É esse que você está vendo aqui na tela. O que eu mais achei bacana desse aplicativo, gente, é que ele tem uma forma aí que impede qualquer pessoa, até mesmo você, de desinstalar o aplicativo. Se caso a pessoa, você cadastre ali a sua impressão digital para bloquear o seu WhatsApp e a pessoa tente desinstalar o app para acessar o seu WhatsApp. Então ele impede que a pessoa desinstalar, tá bom? Bacana, né? E ele tem também, gente, aqui uma avaliação muito boa de 4,6 aqui na Google Play. Então vamos abrir aqui o app. E é bem fácil de fazer essa configuração padrão. Aqui ele já vai pedir aqui, né, para você permitir a sobreposição a outros apps. Então você permite aqui, clica na setinha para voltar, tá? Para voltar aqui para o aplicativo, você abre aqui o aplicativo novamente, nesse caso ele sair. E aqui você vai cadastrar aí um padrão, tá? Um desenho padrão, nesse caso a impressão digital não dê certo, né? Você vai ter o padrão aí para utilizar. Então eu vou fazer um padrão aqui bem simples, vou repetir o padrão. E aqui ele vai pedir aí para você habilitar o acesso do usuário. Então você clica aqui, ó, nessa opção, ligue agora, tá? Ele vai mostrar um breve tutorial. Você clica aqui, ó, impressão digital de Applock. Ativa essa ferramentazinha aqui e volta. Clica aí na tecla voltado do seu celular. Ele já foi ativado, tá? Se você quiser colocar um e-mail aí de recuperação de senha, você coloca aqui. Caso você esqueça aí a sua senha, tá? Ele vai reenviar e enviar, né, uma nova senha para você, tá? Mas eu não vou colocar aqui o e-mail. Se você não tiver o e-mail também, não precisa colocar. É só clicar aqui em próximo. Está bem. E olha só, o aplicativo já foi aberto aqui para mim. E o mais bacana dele também, gente, que clicando aqui nas três linhas, ó, no canto superior esquerdo da tela, você tem muitas outras funções, como a função de ocultar fotos e vídeos, tá? Você pode aí colocar uma senha em um vídeo, nos seus vídeos, né? Nas suas fotos também. Isso é bem legal. Para isso, você clica aqui, ó, em fotos, tá? Dá permissão aqui e é só clicar no botão de mais aqui para você adicionar as suas fotos, tá? Ou vídeos, tá? É, do mesmo jeito, é aqui para vídeo. Rastando aqui para cima, a gente tem mais funções aqui, tá? Todas essas funções bem úteis, né? Aqui, ó, você pode habilitar o padrão, tá? Como você já está vendo aqui, já está habilitado. Se você quiser tirar o padrão, você desativa aqui e deixa sua impressão digital. Vou estar deixando os dois. Tem a opção também de você mudar a senha. E aqui embaixo, temos uma função também bem bacana que é a selfie do intruso. Se caso a pessoa tente aí desbloquear o seu celular, né? E não consiga, é... Você coloca aqui, ó, o número de vezes que essa pessoa tentar. Suponhamos, eu vou colocar aqui uma vez, tá? Uma vez aqui, ó. Então, se eu colocar aqui uma vez, gente, quando a pessoa tentar uma vez e ela não conseguir, já vai tirar uma foto dela com a câmera aqui frontal do meu celular. Beleza? Bem bacana também. E vai deixar aqui no seu celular para você ver depois, tá bom? Impedir desinstalação. É importante que você ative aqui esse recurso. Você vai aqui nas configurações do seu celular, tá bom? E ativa o app como administrador aí no seu celular para impedir que alguém desinstale ele para acessar o seu WhatsApp. Esse recurso também é bem legal. Bom, o aplicativo, gente, ele vai exibir ali um anúncio bem pequenininho na tela de bloqueio. O aplicativo tem que exibir esses anúncios, né? Para se manter, gente, o aplicativo precisa, né? Então, mais nada que vai te atrapalhar, tá? Então, vamos testar aqui. Eu acho que não tem mais nada para mostrar para vocês aqui dentro do aplicativo. Então, vamos voltar aqui na tela inicial do app e vou aqui clicar no cadeado. Você não pode bloquear só o WhatsApp. você pode bloquear todos os seus apps aí, tá? O aplicativo que você quiser. Só clicar aqui no cadeado e ele já vai bloquear. Aqui também tem a opção de você pesquisar por algum aplicativo aqui em cima, tá? Para caso estiver difícil aí de você encontrar. Bloqueei o WhatsApp aqui, gente, ó. Vou abrir aqui o meu WhatsApp. Vou clicar nele. E olha só, já pediu aqui a minha impressão digital para desbloquear. Se eu colocar aqui a minha impressão digital, já vai desbloquear bem rápido aqui para mim, tá? Você pode tocar também aqui para usar o desenho padrão, tá? E já vai abrir aqui o meu WhatsApp. Vou clicar mais uma vez aqui para mostrar para vocês. Olha só. Vou clicar aqui no WhatsApp. Tá? Já vai pedir aqui a minha impressão digital. Se eu colocar, já desbloqueia, tá vendo? Desbloqueou rapidão aqui para mim. Agora eu quero mostrar para vocês algo bem legal que eu estava falando aqui agora. que é aí, né? A opção de você, se caso a pessoa tente aí, desinstalar o aplicativo aí do seu celular para acessar o seu WhatsApp. Olha só o que vai acontecer, gente. Se eu clicar aqui, ó. E arrastar para desinstalar. Ele vai perguntar aqui, né? Se eu quero desinstalar o aplicativo. Eu vou dar OK. Tá? E já apareceu aqui uma notificação aqui, ó. Falha na desinstalação de impressão digital porque o aplicativo, né? Eu ativei lá aquele recurso. Se eu clicar aqui em informações do app, olha só. Ele vai pedir aqui também a impressão digital para me acessar informações do app que é onde a gente usa também para fazer a desinstalação e limpar os dados e o cache do aplicativo. Então, o app é esse. Eu vou estar deixando o link dele aqui na descrição do vídeo para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da dica. E assim, quando sair esse recurso aí do WhatsApp, eu vou trazer, procurar trazer aqui em primeira mão para vocês, tá? Gostou do vídeo? Deixa o seu gostei aqui abaixo. Ajuda muito. Compartilhe também esse vídeo aí, ó. Nas suas redes sociais, tá bom? E se você é novo aqui em nosso canal, eu já quero te convidar a estar se inscrevendo e estar ativando o sininho de notificações para você não perder nenhum dos nossos vídeos, tá bom? Deixa aqui o seu comentário se você gostou do vídeo, se você não gostou. Se você não gostou também, pode deixar o seu dislike. O importante aí é a sua avaliação, beleza? Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau!